Voltando 15 minutos para 7 horas da noite, estamos de volta com o programa Radar ao vivo aqui dos estúdios da TVE no Morro Santa Tereza. Estamos aí já nesse clima de carnaval, né? Quero aproveitar e convidar para vocês para curtirem a nossa transmissão de carnaval que a gente faz aí do Grupo A e também dos grupos de acesso. A transmissão começa domingo, né? Com o Grupo A de domingo para segunda e de segunda para terça. Confiram aí que é muito legal essa transmissão que a gente faz aqui da TVE. No programa dessa terça-feira estamos recebendo a Banda Saldanha. Confere o som dos caras aí. Deixa de manha Deixa de manha Sal, Saldanha A Saldanha tem poder de pensar Essa gente que gosta de sambar Namorar, beijar e fazer amor A Saldanha é a alegria dos trabalhadores Vem pra cá, vem sambar É a Banda Saldanha que chegou Alô, harmonia, pra que tá legal Carlos Medina, o rei do carnaval É tão forte com muita alegria O balanço de nossa bateria Joga pra cá, joga pra lá Que a Saldanha vai te conquistar Joga aí, gravador, Gabriel Joga pra cá, joga pra lá A Saldanha vai te conquistar Vem pra liga A Saldanha A Saldanha tem poder de pensar Essa gente que gosta de sambar Namorar, beijar e fazer amor A Saldanha é a alegria dos trabalhadores Vem pra cá, vem sambar É a Banda Saldanha que chegou Alô, harmonia, pra que tá legal Carlos Medina, o rei do carnaval Canta forte com muita alegria O balanço de nossa bateria Joga pra cá, joga pra lá Que a Saldanha vai te conquistar Joga aí, gravador, Gabriel Joga pra lá, joga pra lá A Saldanha vai te conquistar Verdadeira Mas o que que houve, meu papai? Deixa de manhar É isso aí, não te acanha, vem pra banda Saldanha E aí, pessoal, tudo bem? E essa composição é de vocês Quem fez essa composição? Essa última música do nosso querido Wagner Uma homenagem aí ao Carlos Medina A Saldanha E aqui estão os filhos do Carlos Medina, né? O Márcio, o Daniel, aí assumindo o posto do pai aí Que fez história na Saldanha, né? Pra nós é um orgulho, Pia É levar adiante esse trabalho Que o velho começou já há um bom tempo E que tá surtindo frutos agora, né? Pro lançamento desse DVD da banda Saldanha Vamos mostrar de novo aqui, ó Com certeza É um DVD onde a gente tá mostrando o nosso primeiro DVD E a gente tem conseguido abrir portas pelo interior do estado Com esse DVD que ficou um trabalho muito bom Quem ainda não viu, pode curtir A qualidade da imagem e musical Tá bem bacana Quero convidar o pessoal a prestigiar esse trabalho da banda Saldanha Que é o primeiro É interessante que nesse DVD tem um documentário Que conta a história da Saldanha também, né, Daniel? O nosso making-off conta a história Já que a Saldanha tem 35 anos Há sete anos, o Carnaval do Rio de Janeiro também Participando do Carnaval de Rua, né? A banda Saldanha tem 35 anos Então é um resgate dessa história, né? A gente não podia nos furtar disso De contar essa história de como a Saldanha começou Então é um documentário Mostra os primórdios da Saldanha, né? Os fundadores, juntamente com o Pedro Diogo Que fundaram a banda Saldanha Mostra imagens também desse projeto que a gente tem Da banda Saldanha no Rio de Janeiro Que é um projeto ímpar Onde a banda Saldanha com recursos próprios Vai pra lá pro Rio de Janeiro pra mostrar o Carnaval Carioca Quantos integrantes vocês têm? A gente tá vendo as imagens aí no Rio de Janeiro E também as imagens do DVD A gente vai com 60 músicos Num grupo reduzido A gente vai com 60 músicos pra banda Saldanha Pro Rio de Janeiro Carnaval Carioca Mas lá a gente consegue reunir Uma multidão de 40 mil pessoas E o que difere vocês, cara? Que tu pode destacar quando vocês tocam lá Dos outros blocos de rua Eles chamam vocês de bloco lá? É banda? A gente desfila no Carnaval de Boxe do Rio de Janeiro Que tem uma agenda bem intensa Na Lapa e Copacabana E o que diferencia é isso, cara A gente vindo de um outro estado E levando pro Rio de Janeiro a nossa experiência E até surpreende muita gente Porque tem gente que acha que o Carnaval Não existe no Rio de Janeiro do Sul Então a gente vai pra lá e encontra gaúchos Muitos gaúchos E faz a união com os cariocas Que curtem a banda Saldanha lá E é isso que dá o diferencial, cara Acho que a gente curte bastante esse projeto E é um projeto que a gente busca apoio Até agora a banda Saldanha Tem conseguido os recursos próprios Chegar até o Rio de Janeiro Mas a gente sabe que é bem difícil Então a gente busca parceiros Pra quem sabe no futuro a gente aumentar E que esse projeto a gente consiga ampliar Legal, é interessante também Que muita gente aqui de Porto Alegre Que curte a Saldanha Vai pro Rio de Janeiro Pra acompanhar vocês lá Cara, depois vocês lançaram esse DVD Vocês têm feito muitos shows também Em casa noturna e pelo interior Já fizeram pepsom stage Fizeram opinião Tem mais agora É só da Catarina, né? O som tocar Chachim, Pelotas Uma banda de Porto Alegre Que vota muitas pessoas São Lourenço Fizemos também Tramandaí também Tramandaí, exatamente Então a estrada está pegando Cara, e vocês estão aqui com 11 componentes, né? Ontem o ensaio é bom, bom O último ensaio antes do carnaval, né? Quadra lotada E vocês, na hora do ensaio, são quantas pessoas, mais ou menos? O grupo varia Mais um pouquinho Esse é o mínimo Esse é o mínimo, né? Estamos em 11 pessoas aqui E chega a 60 o total de integrantes E mais as meninas Que chamam bastante a atenção Quando você fosse apresentar, né? E as Saldanhetes Legal, cara E me diz uma coisa O carnaval de rua de Porto Alegre Está voltando com tudo, né? Está todo mundo participando A cidade baixa É no gasômetro Porto Alegre também tem O carnaval da avenida Ali, né? Cara, como é que a banda da Saldanha Se encaixa hoje, né? Porque não é também um bloco de carnaval Aqui em Porto Alegre Não é uma escola de samba Mas nesse período de ensaio Escola de samba A banda da Saldanha Entra na agenda também, né? A galera vai curtir na segunda Saldanha Terça-feira, de repente, vai na Restinha Vai nos Bambas, né? Exato E nós estamos nos consolidando como banda Em função de nossa formação As músicas que executamos Mesclamos com cordas Bateria e sopro Esse é o diferencial Entendi Enquanto até lá no Rio de Janeiro Eles fazem a formação deles É de marchinhas Ou toca o sopro Ou cantam Mas não juntos E essa é a nossa diferença Formamos como banda mesmo Legal Quero agradecer a presença de vocês Hoje aqui no Radar Vocês também destacando Uma apresentação importante de vocês Foi na virada do ano Lá no Gasômetro Mais de 100 mil pessoas Prestigiaram a banda Saldanha Vamos curtir mais um som Para finalizar a participação de vocês Quero agradecer a presença de vocês Aqui no Radar E aí, boa sorte nos eventos Boa viagem para o Rio de Janeiro Vamos nessa Boa viagem para o Rio de Janeiro Se papai girar, se mamãe girar, oh, 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 oh. Se papai girar, se mamãe girar, se mamãe girar, oh, 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 oh Se mamãe girar, se mamãe girar, eu vou girar também. Gira mamãe, gira papai, filho que é filho de um banda não cai. Se mamãe girar, se mamãe girar, eu vou girar também. Se mamãe girar, se mamãe girar, eu vou girar também. Se mamãe girar, se mamãe girar, eu vou girar também. E para ir entrando no clima do Show dos Caras, a gente encerra o programa de hoje com um registro do momento de criação da canção Iscas Lindas, no ensaio que reuniu a Bife Simples e a banda O Carabala em São Leopoldo no estúdio Prade. Confere aí, lembrando que a gente volta amanhã, seis e meia da tarde, para curtir o programa Radar ao vivo e esse programa reprisado às duas da manhã. Valeu? Até mais!